Então, eu não sei se o pessoal aí que tá assistindo a gente tá ligado, mas oficialmente o mercado editorial brasileiro tá começando a tomar jeito. Porque agora... Agora sim. Agora temos a Choquei Book Hits. Isso é maravilhoso! Depois de muito tempo aí sofrendo pra entender fofoca, agora a gente tem a nossa Choquei, mano. Graças a Deus. Eu não entendi isso aqui, isso aqui começou há dois dias, tá? Então a gente vai fazer um apanhadão das fofocas aí pra ver o que andou rolando, porque andou rolando muita coisa. E eu quero a opinião de vocês sinceras, tá? Sem ficar se escondendo aí, sem cadelice. Por favor. Vamos ser brasileiro e vamos ser fofoqueiro. Essa é a fofoca de dois dias atrás, eu acho que é da lista, né? Polêmica do dia. Lista de bookstans para serem cancelados? Uma autora de livros hot... Cancelas? É, ela gosta de shopping, né? Que abre a cancela, até. Uma autora de livros hot listou algumas criadoras de conteúdo literários, as quais ela achava que outros autores não deveriam fechar publicidade e parceria, pois as criadoras não aceitaram fechar parceria para os livros dessa autora. Surgiu vários relatos de que a autora era tóxica com suas parceiras e que tinha um temperamento difícil de lidar. Segue a lista que a desquerida tirou do Toba. Afinal, se não quis fechar parceria com ela, tu não merece cancelamentos, né? Meu Deus, gente. Dá pra ver que a choqueia e o Dampo que redes têm um lado. Bem neutra. Não é um consorcial, né? Pouca coisa. Não, ela é bem neutra. Jornalista mutru. É que nem a choqueia de verdade, né? Tomara que não tenha o mesmo resultado. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando o meu pronunciamento sobre isso, outras não fazem ideia do que está acontecendo, mas vocês ficarão a par de tudo agora. Acho que isso aqui é da própria autora, né? É. Hoje eu acordei e descobri que estava sendo cancelada mais uma vez, como sempre, no Twitter. Não é a primeira vez que sou cancelada, provavelmente não será a última. Todos do nicho literário de qualquer nicho estão sujeitos a isso. Não é à toa que o mercado é conhecido por ser extremamente tóxico. O motivo de ser uma suposta lista de boicote da minha autoria com outras pessoas do nicho literário. Esse aqui é o pronunciamento dela, né? Primeiramente, eu quero pedir desculpas para todas as pessoas que acham que eu coloquei seus nomes lá. Inclusive, pessoas que a admiram e acompanham o trabalho estão achando que fui eu quem colocou seus nomes. Sendo que há quase um ano, eu parei completamente de ter contato com essa lista. Ok, então aqui é a Dimit, aquela que criou a lista. Mas ela está dizendo que não foi ela que continua a limitar. Que espalhou. E sim, eu tenho provas em que eu mesma digo que essa atitude não é legal e que não deveriam continuar com isso. Assim, eu não sei vocês, mas eu discordo da autora aqui. Porque eu acho que todo profissional que se preze tem uma lista de eu não trabalharei a com. Independente do botifício. Sim, eu tenho. Tá ligado? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é normal todo autor ter uma lista de quem ele já trabalhou e ele não curtiu, quem ele quer trabalhar. Eu acho que é mega normal isso. Inclusive, eu já boto a minha lista, tá ligado? É muito fácil entrar na minha lista. Basicamente, assim, tu não me seguir no Instagram, tu mandar uma mensagem para mim sem nunca ter visto bosta nenhuma de mim e dizer, ah, vamos fechar uma parceria sem conto, eu faço um TikTok para ti. Tipo, meu, tu nem acompanha o meu trabalho, saca? Isso tu já entra na minha lista. Já mostra que tu não conhece porra nenhuma disso aqui é o dinheiro. Então zero ou ela, né? Isso já entra na minha lista. É muito fácil. É. Isso é muito fácil. Tua lista está grande então, viu, Henrique? Porque, tipo... Sim. Carco de gente que faz isso aí, mano. Sim. Nossa, tinha um louco muito... Não, não, eu tinha um louco muito estranho, cara. Um louco muito estranho. Inclusive, mandaram no grupo da Five. O cara, tipo, tinha umas publicações nada a ver no feed. Ele tinha food seguidor. E ele mandou mensagem, assim, para uns 10, 15 autores da Fly falando, ai, achei teu livro incrível. Não sei o que, não sei o que. Vamos fechar parceria. E o cara nem seguia as pessoas, saca? O primeiro bagulho, tu tem que seguir o perfil, acompanhar os bagulhos, sabe? O cara nem seguia, ele mandou spam para geral, sabe? Eu já não fecho porra nenhuma. É isso. Eu caí. Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Eu tava mutado, eu me mutei. Eu também. É que eu tenho uma ferramenta mágica aqui, eu consigo me mutar e ninguém fica sabendo. É só quando não escuta a minha voz que vocês descobrem. Mas o que tinha no perfil desse maluco aí? Eu tô curioso. Tinha umas coisas estranhas. Eu queria muito achar ele, mas acho que eu bloqueei. Cara, se você quer saber se você está na lista do Henrique ou não, é só você ver se ele te bloqueou no Instagram. Não, tem vários perfis que vêm conversar aqui. Eu não fecho parceria efetivamente porque eu não tô com condições monetárias pra fechar, ou porque eu também não curto muito esse rolê de parceria paga, assim, com perfil que eu não tenho tanta familiaridade, né? Porque eu só fecho com perfil que eu tenho familiaridade. E, pô, vêm conversar. Então, tipo, se a pessoa me segue, eu falo numa boa, sabe? Só que essas pessoas que nunca nem viu, nunca deu um like numa foto, nunca seguiu, apoiou, tipo, eu nem respondo, só bloqueio. Só que, então, tem muitas dessas páginas que eu só bloqueei. eu só bloqueio. E tem outras que eu respondo na educação, porque efetivamente eu não tenho como fechar parceria. Também não gosto muito do rolê de parceria paga e tal. Eu fecho só com algumas. Aí, pô, mandou esses bagulhos sem nem me seguir, sem nem conhecer o meu trabalho, vai, eu bloqueio. Tranquilo, não tem esse problema nenhum. Vapo. Zero ressentimento. Mano, uma coisa que eu não curto também é quando não vai direto ao ponto, né? Nossa, isso vai me estressando. Quando chega e fala assim, Oi? Aí espera você responder, tá ligado? Oi, tudo bem? Nossa, velho, que raiva. Vai direto ao ponto, fala o que você quer, sabe? Fico muito estressada com isso, mano. Mano, tem uma pessoa, não vou falar quem, não, mas acho que a pessoa não vai ver essa live, não. Mas, do nada, começa a me mandar mensagem assim, Oi, Lucas, você tá aí? Aí eu não respondo, porque eu nunca tô, né? Aí, outro dia, tipo, era meia-noite, ele mandou mensagem assim, aí eu vi, só que eu fiquei sabendo que ele pediu dinheiro emprestado pra uma pessoa. Eu falei, vai pedir dinheiro emprestado pra mim também, não vou responder, não. Aí deu duas horas, era duas da manhã, do nada, o cara me ligou no Instagram. Tava ligando, tá ligado? Eu nem lembro que a ferramenta de ligar no Instagram, não existe pra começar. Tava lá me ligando. É, também não me lembro o tempo de falar. Quer dizer, eu não vi que me ligou, eu só vi no outro dia, né? Quando eu acordei, eu vi, tipo, duas da manhã, uma ligação do cara. Eu fiquei, caralho, mano, o cara tava, tipo, timing perfeito. Tava realmente precisando naquele momento aí. Que, mano... Às vezes tá devendo, né? Depende pra quem tu deve, não dá pra esperar, né? É verdade, a Cláudia levantou uma questão, eu trouxe uma pauta aí desnecessária. Nada a ver com a história da... Na verdade, tem a ver, mas tu não foi falar. É, eu não posso chegar em nomes, né? Mas vocês sabem quem que é a autora que eles tão citando aqui? Não. Não sabem? Sério? O quê? Eu não sei. Você sabe quem que é a autora, ô, Nick? Que fez a lista? Quer dizer que tão falando que fez a lista? Não. Sério que vocês não sabem, mano? Porra, eu sei toda essa fofoca. Eu já conto, tá? Eu vou mostrar o perfil dela e tal. O perfil dela, inclusive, tá meio diferente. Mas vocês não sabem, vocês vão descobrir junto com o público. Mas eu vou mostrar. Mas por qual motivo existiria uma lista do ódio? Como eu disse, eu já fui cansada várias vezes, barará, barará, barará... Bom, ela fez uma lista de quem ela não gosta. Eu poderia expor todas vocês que adicionaram nomes na lista e agora estão me cansando. Eu poderia citar cada nome, print de conversas, e eu farei com cada uma. Mas na justiça real. Ela vai processar... Ah, vai tomar no cu? Não, vai tomar no cu, cara. Isso aqui me tira do sério, cara. Que as pessoas não sabem e resolveu os mal na internet, velho. Eles, ai, eu vou levar pra justiça real. Cara, tem um Twitter do Tyler the Creator que eu amo, que é tipo assim, cara, ai, webbullying, só desliga teu computador, cara, saca? Tipo, tu não vai levar uma print de uma lista de ódio que tu não gosta de autores e parcerias pra justiça real, pro tribunal. Depois o pessoal reclama que não vai pra frente esse bagulho no Brasil. Ficou puto, cara. A justiça, com tanta coisa séria, vai resolver print de lista de parceria, mas vai tomar no cu. Até onde eu lembro, o Henrique, ele é do setor jurídico, tá? Só pra deixar claro. Se for processar o Henrique, ele é o advogado dele mesmo. O Henrique gosta que ela se garanta uma porrada. Não, pelo amor de Deus, cara. Tipo, se resolve no online, quer levar pro jurídico pra quê? Cara, como se o judiciário brasileiro não tivesse outras coisas pra resolver. Ah, vou levar os prints da lista, divulgar lá a lista, aí eu sofri. Cara, vai, são um parcelamento na Casas Bahia pra saber o que é sofrimento, cara. Desliga o computador, vai pisar na grama, pelo amor de Deus. E o pior é que eu conheço muita gente envolvida na treta, né? E eu compartilho essa opinião. Eu acho que, tipo, a partir do momento que a galera começar a querer se processar por qualquer coisa, o primeiro ponto é que o pessoal vai descobrir que o processo não costuma ser tão barato assim. Rapidinho vai começar a dar uma treta na bunda da galera. Tá ligado? E vai chegar lá na frente do juiz, tem muita coisa que é isso aí que você falou, mano. Esse é um caso que eu acho paia a galera ficar cancelando em cima disso, mas é porque eu acho que não tem motivo pra menina ser cancelada. Mesmo que ela tivesse feito a lista e fosse dela mesmo, a galera que tá na lista tem um jeito de ficar chateado de estar sendo acusado de ser um cuzão, mas, tipo, aí tirando as pessoas e as amigas dela, foda-se. Mas a galera querer cancelar alguém, querer fazer um auê porque achou feio, aí é palhaçada. Mas justamente por isso que não vai adiantar ele ir pro juiz. Porque o juiz vai olhar e vai falar tá, mas e aí, mano? O que que rolou? Ah, me cancelaram. Sim. Tá, mas tipo, tua grana diminuiu a entrada? Provavelmente aumentou, inclusive. Tá ligado? E aí vai chegar nos pontos desses, ah, elas expuseram o quê? Expuseram uma lista que elas mesmo fizeram também. E falaram que fui eu. Pô, é camúnia. Tá ligado? Até pode dar alguma coisa, mas aí eles podem até ir naquela pauta de gente pública. É pequeno, mas é público, tá ligado? Tá lá postando coisa pra caralho. Briguinha de internet, tá ligado? Fala, porra, meio exagerado, tá ligado? Você vai xingar alguém na rua de feio, você vai processar ele, você não vai ganhar muito dinheiro. Não, não, é assim, é sem aspecto basilar nenhum na realidade. Alguém que acredita que isso vai importar no mundo fático do judiciário. É tu, o pessoal não tem noção do valor de mover a máquina estatal do judiciário por causa de uma lista de pessoas que você não faria parcerias literárias. As pessoas não conseguem mais lidar com uma pessoa normal, velho. Tipo, pô, tem uma lista que me acha que eu sou um boboca, então eu vou processar. Cara, eu fico muito indignado, velho. O único erro dessa guria foi ter, tipo, divulgado a lista de pessoas que eu não faria parceria, velho. Tipo, é simples. Que nem tu falou, Lucas, todo mundo tem essa lista. Fisicamente ou mentalmente. Isso é parte do meio do trabalho, cara. Não é literário. Assim, a gente tem amigos no meio literário, a gente tem amigos no meio literário, a gente tem, mas o meio literário é profissional também, então a gente tem que entender que em todas as relações são relações de amizades, são relações profissionais. Isso falta de profissionalidade de todos esses books que estão envolvidos e das autoras que estão divulgando, são autoras, autoras, sei lá, quem está divulgando isso aí como se fosse algo sério. Isso não é algo sério. É isso mesmo que você falou, a galera não sabe separar o pessoal do profissional, tá ligado? Ela falou, ah, é uma lista do ódio, não acho que seja uma lista do ódio, mano, é só uma lista de gente que ela não gosta de trabalhar e é isso, tá ligado? Tanto que quando me mandaram a lista, porque mandaram no meu privado a lista cedão, tá ligado? eu olhei e virei para a pessoa e perguntei, e essa galera da lista é podre mesmo? Porque, tipo, a minha preocupação era essa, tá ligado? Porque, ah, se alguém está falando que a galera da lista é meio paia, eu vou primeiro saber da lista. A autora que vazou, quem é que escreveu, tá ligado? Óbvio que tem uma galera no mercado editorial de autor e de todos os lados tem muita gente zoada, né? Que tem umas coisas meio doidonas aí. Só que aí a gente vai se baseando por isso, vai criar nossas relações por isso também. Enfim, concordo com vocês, irmão. Sim, meu, e tipo, é o mesmo caso assim, sei lá, tem a Arual aqui no chat e a Arual não comprou o meu livro, vamos dizer assim, né? Arual já não comprou o meu livro, tá? Teve uma vez que um cara ali abriu uma editora, porque eu reclamei que ele foi cobrar os autores que não estavam comprando os livros dele. Sim, o fato de um colega escritor não comprar o meu livro é é uma relação ali profissional. Não deixa ele de ser meu amigo pelo fato de ele não ter comprado o meu livro, porque talvez não seja a leitura que ele goste. Sabe? É complicado isso, separar. Tipo, às vezes, enquanto pode ficar magoado, pode, mas tu não tem que levar tanto pro pessoal. Isso é trabalho, é profissionalismo, é falta de noção também. Não, total, pô. Deixa eu ver o que mais tem aqui, porque ele fala, a pessoa falou que é esporalista, mas cadê essa lista, mano? Tem aquela treta dos prints, não tem? Do e-mail? Tem, mas essa daí é outra. Uma por vez, pra gente não... Ó, esse aqui, ó. Ah, esse aqui já é outra treta. É, continuou, eu acho. Já é outra treta. Essa aqui já... Eu nem sei que treta é essa, inclusive, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês quem que é a autora. porque ela é uma amiga minha, inclusive, mano. Posso falar até que é minha amiga. Por isso mesmo que eu falei, eu acho paia a ideia de processar a galera, porque eu acho que não é caso de processo. Nossa, não conheço ela. Vocês estão vendo já, né? Essa aqui, ó, é a autora Brits, a Eduarda Brits. Ela é uma autora, mano, que ela faz principalmente livro erótico. E aí que tá, eu conheci a Duda, Ah, tem story dela, inclusive, tá? Vamos ver, atualizações? Será? Agora chega de falar de coisas ruins. Nesses dias serviram muito para que eu visse o tamanho do amor leal de todas vocês. Ela vai divulgar livro, né? Cadê o marketing, Duda? Mostra que você é marqueteira. Cadê o marketing? Ah, não tem um livro que se chama Fire Christmas? Isso? Cara, pode ser, porque ela tem o Fire Obsession, que é o... Ah, deve ser isso. um livro que deu umas polêmicas nessa lista, né? Ó, aqui tem coisa. Sim, tem tempo. Ih, caramba, vou tomar o processo daí do YouTube. Ah, aqui é o que eu queria falar, mano. Qual que é o rolê? Qual que é o rolê, gente? Mas ela tá usando como marketing, assim, a bio do Instagram dela tá cancelada. Tá de marketing, ela tá de marketing. Qual que é a parada? Ela já tinha sido cancelada antes, e ela foi cancelada também, sem motivo nenhum, daquela vez, tá ligado? Caralho, não bagulho nada a ver. Reclamaram que ela tinha comemorado tipo um milhão de páginas lidas, algo assim, desperdiçando comida e sendo gordofóbica, porque ela tava comendo bolo na live que ela fez pra comemorar. Porque ela faz umas histórias envolvendo comida, então tem tipo, história que a pessoa derruba Nutella no corpo e lambe a Nutella inteira, tá ligado? É um negócio fervente, assim, aí o último era de pimenta, e aí ela tem uns bagulho com comida. Aí ela fez uma live comendo esse bolo aí, jogando a cara no bolo, aquelas essas paradas aí, e aí o povo começou a falar de gordofóbica por causa disso. Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês... pede cancelando ela. Eu fiz um tempo, tá no canal, tá no canal. Você vai lá, Duda Brits, Eduardo Abrits, vocês vão achar no meu canal, mano. Os caras não tinham nada. Os caras queriam cancelar ela porque ela tinha ido bem com o e-book dela e queriam tentar achar um jeito de cancelar a menina e tentar e não deu em nada. E naquela hora ela já ficou toda mal da cabeça, ficou pá, não sei o que, tá ligado? E aí, agora meio que pra mim mesmo rolê. A galera achou uma oportunidade de encher o saco da menina e encher o saco dela. Eu não sei se é real, não sei, se ela realmente ficar tão abalada com esses bagulhos porque eu acho um cancelamento muito bobo. Eu nem sei como que alcança tanta gente porque o nosso papai Paulo Ratz comentou no Twitter sobre, então chegou até no maior criador literário do Brasil, na minha opinião é o Paulo hoje, do Livraria em Casa. Então, se chegou até o cara e ele comentou é porque a polêmica ficou gigantesca. E mais uma vez é uma polêmica de besteira porque essa lista não tem nada de mais. sabe o que eu acho que tem muita gente que se incomoda com o fato de escritores de coisas eróticas ou até mesmo hot terem leitores. tem gente que, enfim, acredito que seja essa Eduarda aí, ela escreve erótico, como tu falou, e poxa, isso dá leitura e o pessoal se incomoda. A gente vê quando a gente falando merda, tipo, eu deveria ser escritor de hot, eu deveria escrever coisa erótica e dar leitura. Cara, tu não seria um bom escritor nem, tipo, não importa a coisa que tu escreves, se tu escreves uma merda, tu vai escrever uma merda em qualquer gênero que tu escreva, sabe, não é a culpa de eu não estar indo bem teus leituras que tu não escreves hot. você viu que o Henrique tinha um nome pra jogar na roda, né, porque ele falou, mano, você seria um merda escrevendo qualquer coisa, aí ele corrigiu e voltou, mas é porque pra gente, na cabeça dele, ele tem um nome na cabeça dele, de alguém. Eu tenho, eu tenho. Eu não sei, sei, é, ela sabe. E a questão é a seguinte, cara, o pessoal tem que perder um pouco também dessa noção de erudição, né, que, ai, você lê livros eruditos, mano, não, as pessoas querem uma putaria, querem ler uma coisa mais erótica, uma coisa mais quente e não tem problema nenhum nisso. Aí, poxa, essa mina escreve coisa erótica, vai dar leitura, vai bombar, né, porque tem seu nicho de leitura, assim como aquele, aquele livro, sei lá, aquele, como, sei lá, Sutil Arte de Ligar o Foda-se, sabe? Eu acho muito ridículo esse tipo de livro, da Sutil Arte de Ligar o Foda-se, mas não é por isso que eu desmereço, enfim, a leitura, enfim, quem faz isso, sabe? Cada um vai ter seu nicho e o pessoal não consegue aceitar que uma mina que escreve erótico, uma mina que escreve erótico, vai ter leitura e ele procura cancelar, saca? Porque chamou a mina de Gorodofab e vai comer um bolo? Da hora. Cara, vai fazer teu trampo, fazer teu corre, sei lá, tomar no cu. E pior que isso aí rola muito entre galera do Erótico também, tem gente que, tipo, não consegue só fazer o seu, acha que tem que acabar com o do outro pra não ter competição, tá ligado? Eles tentam imperialismo a la Roma versão brasileira o fudismo, a galera ganha 50 mil por mês e jura que é o novo Elon Musk, tá ligado? Que tá perdendo pra BYUI chinesa. Sim, sim. E a lista, vocês viram a lista, né? Porque eu sei que vocês viram, mas deixa eu... Sim, a lista a gente vira. Deixa eu ver se eu tenho salvo a lista aqui no meu PC, se eu vou ter que baixar de novo. Se eu for baixar de novo vai ser um perigo, mano. Vocês não tão vendo não, né, chat? Não, vocês não tão vendo. Então deixa eu acessar aqui. Cadê, 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 cadê? Ó, eu não tô com a lista inteira nesse print aqui, mas eu acho que todos os nomes estão aparecendo aqui. Deixa eu garantir que tá fechado pra vocês não verem nada que tava aberto. Aqui, ó. A lista, gente, é essa daqui, ó. Então teria Vitória Mendes, Maria Isabel Melo, Clary Avelino, como as piores do mundo, e aí tem Ana França, que ela é ruim, mas nem tanto quanto as outras de cima, Brooke Mars, Alice Bassivang, que duas pessoas não gostam, pelo visto. Eu chuto que é isso, né? Porque, tipo, tem um símbolo de alerta, dois símbolos de alerta, um símbolozinho de apocalipse. Sim. Eu acho que é tipo cada pessoa colocou um símbolozinho desses, né? Parece, pelo menos. Tem um nível de toxicidade, parece. Apesar de eu não estar conseguindo ver a transmissão. Peraí que eu tô atualizando ela aqui, que às vezes ela pode travar. Mas é. É, foi aquela que a gente viu, né? Seludo e pior do mundo. Pô, a menina, sei lá, só teve uma experiência. Eu tô ligado quem que é, mas eu não lembro de cabeça, mas eu... Quem que é famoso aí? dessa lista, gente? Eu não conheço ninguém. E vocês? Vocês conhecem alguém? Eu não conheço ninguém, mas não é porque não é famoso, é porque eu sou totalmente desligado nesse submundo dos bookstans e tal. Tipo, eu tenho quatro ou cinco que eu gosto de acompanhar, mas o resto eu sou bem fora da bolha, assim. Tipo, o pessoal fala ah, é porque eu vi tal pessoa no Gilbar. Foda, não conheço. Cara, eu tenho esse problema também porque... Cara, eu também não sou muito ligada em bookstans. Eu conheço as que o Henrique me recomendou e uns quatro ou cinco só, eu acho, mas no geral os famosinhos, mas não conheço muito não. Cara, tirando a galera que é muito hypada, realmente eu sou ruim pra lembrar nome. Ou quem é parceiro da Flybe faz um trabalho da hora. Quem é parceiro da Flybe faz um trampo da hora, aí eu lembro porque eu vejo muito o nome da pessoa e tal, já vi cupom da pessoa ser usado. Mas daqui eu tenho impressão que eu conheço a Capeixoto, a Carol Reeds, essa Ana B. Reeding também. Só que são nomes que eles são meio padrões também, né? Tipo, Carol Reeds. Pode ser qualquer Carol que lê. Então, nem dá pra saber se é realmente a pessoa que eu tô achando que é. Mas enfim, essa aqui que é a lista. Mas tem um detalhe, tá, gente? A própria autora falou que essa lista aqui ela foi modificada por outras pessoas. Então, ela colocou alguns nomes e o povo foi botando mais nome. Então, tipo, nem dá pra falar que é a Duda que fez essa lista aqui. A gente não sabe quem que é e quem que não é. Sabe? Não dá pra saber exatamente quem que é quem aqui. Não, mas é pior que eu não... Eu não conheço. Eu tô pesquisando aqui os nomes, mas eu não conheço mesmo. a galera. Eu achei que aquela autora que foi acusada de racismo tava na lista, mas ela não tá aqui. É, porque pro pessoal não importa muitas vezes as merdas que as pessoas fazem, mas sim porque não quiserem fechar a parceria. É verdade. É verdade. Né? Tem até gente que defende a J.K. Rowling. Então, né? Hoje tava lá o autor que não gosta da Flyve usando frases da J.K. Rowling pra tentar negar o direito de palavra de um autor da Flyve num grupo. Sim, eu tenho olhos aí nesse grupo, seus safados. E pode expulsar todo mundo que eu vou estar lá em breve. Acho que eu vou. Eu tenho que responder uma pessoa aqui. Aí, ó. Vou. Estarei. Estarei nesse grupo em breve. Quero ver a sua cara de pau. Enfim. Da fofoca, gente. Quem não sabia da fofoca basicamente é isso, tá? Então, rolau essa lista e a gente não sabe exatamente que nome que foi colocado por quem. A autora vai processar geral. Todo mundo aqui concordou que acha meio paia, né? Isso. Sim. E também paia o cancelamento porque, tipo, não tem motivo porque qualquer um que se preze no mercado editorial tem uma lista dessas. Se você não sabia, sinto muito. Você provavelmente está nelas. Cara, é natural, né? Só que, hoje em dia, é tudo muito exagerado. é cancelamento, é não sei o que. Tu, tipo, dá uma crítica na pessoa e está sendo cancelada. Tudo é cancelamento, né? Muito, muito overreacting por qualquer coisa. Banalizaram o cancelamento. Banalizaram o cancelamento. É isso. Povo do vídeo, deixa o like aí. Povo da live, também deixa o like, tá? Por favor, deixem os likes aqui pra gente ter a live.